E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, meu nome é Vanessa Faria, pode me chamar de vãs e bora pra mais um dia de muita margarina. Bom gente, hoje eu tô aqui ó, já tô com a minha roupinha, mochilinha, ó quem tá lá, meu capacete de cross, tô em São Paulo, na casa da Bárbara, minha amiga. E hoje vai ter um rolezão, um rolezão insano, bem diferente, eu ainda não sei o que me espera, mas resumindo, é uma parceria da Triumph com a Deus Ex Máquina, pra quem não conhece a Deus Ex, eu já fui lá na Tailândia, é uma marca bem legal, que mistura meio que moto customizada, com surf, com adrenalina e com gastronomia também. A gente vai se encontrar lá na loja deles, eu vou dar uma filmadinha lá pra vocês verem, vai todo mundo sair de lá em direção a um rancho. Esse rancho é da Ká, da Ká Simões, que tá comigo no Duas Rodas, e tem várias pistas de off-road, parece que tem pra teste de carro, mini-moto, é, flight track, eu não sei ainda, então vocês vão descobrir com nós, continua aí e bora pro rolê. Olha quem veio, a pessoa mais não de moto. Gente, mas o desafio aqui é a Bárbara, vai começando a de moto. Será, gente? Vai, vai sim, vai sim. Eu sou corajosa igual vocês. É sim, você que pensa, na hora que você sobe, você transforma em Tasmani, amiga. Estamos aqui na Deus Ex, a galera tá tomando café já, ó, e depois a gente vai sair pro rolezão, nossa, vai ter bastante moto. Me mandaram aqui, ó, uma Tiger 900 pro rolezão, então tô, tô feliz, já é a minha área, né, e lá vai ter, vai ter competição, eu nem sabia que ia ter. Vamos ver se eu vou participar, vai ser legal, gente. Então, continuem acompanhando que daí a gente vai pro rolezão e a próxima vocês vão ver na GoPro. Não! Galera, aqui é a Deus Ex Máquina de São Paulo, é animal esse lugar. Aqui é a parte gastronômica, tem a parte aqui de dentro, tem a parte da loja, só que tá fechada agora, mas tem prancha, tem moto, tem tudo. Galera, pega esse rolê, a moto de tudo quanto é estilo, a gente vai pro rancho no meio da terra. Olha só isso, um monte de moto customizada, tem carenada, tem naked, tem custom. Ah, não, hein? Olha essa Yamaha que louca que tá, caramba, essa teneiré tá muito braba. Bom, gente, try of tem pra dar e vender, olha só. Muita... Ah, essa Scrumber tá animal, hein? Caramba, eu tô com inveja, parece? Gostei dessa, hein? Gente, olha só, rolêzão insano, tem moto de tudo quanto é tipo aqui, a Brisa também vai junto, né, Brisa? As meninas estão aqui, esse cara, meu fã aqui, ó, falou que mandou mensagem, eu respondi, viu? Não sou cozona. Foi rápida. Foi rápida. Censório... Censório pra onde, pro Chile? A gente foi pro Uruguai. Uruguai, que massa. Então, não sei se foi você que respondeu, mas alguém respondeu. Foi eu, lógico que foi eu, é o que cuida. Gente, só a motona, ó, um monte de Scrumber da Triumph aqui. Cara, vai ser um rolê animal, a gente vai pro meio do off-road. Eu quero mostrar pra vocês uma moto que eu admiro muito e que eu ainda não pilotei, mas eu queria pilotar, que é a teneiré da Yamaha, o Lanner está com ela. Essa moto é uma que eu quero testar ainda, nunca testei uma teneiré, mas eu sou apaixonada nela. Eu acho ela linda, maravilhosa. Olha só que massa, saudita, Dakar. Pelo jeito, essa mulher, essa moto já foi pra competição. Então, bora continuar. A Ducatona aqui também, também já fiz teste dessa. Tem moto de tudo quanto é jeito. E vocês curtem, né, os rolês que eu mostro? Então, vamos começar. E olha a motoca que eu vou, galera, adivinha. Ah, tem que ser, né, Tigerzona. Já tô acostumada. Essa daqui tá massa pra andar na terra, porque tá com as proteções. Então, vamos acelerar. Eu quero ver a galera andando, todo mundo andando de Tigerzona hoje, porque vai ter teste lá também no rolê. Então, bora começar. Galera, pega essa Truxton aqui. Ah, ave maria, hein? Essa tá brava demais. Só tem moto brava aqui. Fizemos uma paradinha aqui no posto. Minha GoPro não tava pegando, agora eu vou conseguir ligar. Olha que loucura, galera, essa imagem. Cada moto louca. Essa daqui falaram que é uma BMW, eu nem sabia. Muito animal, muito animal. Tem muita moto, vamos ver pra mulherada. Dá uma olhada aí, mulherada. Tudo as louca aqui. Ih, vocês não querem nem tirar o capacete, né? Dá preguiça. Eu também tenho preguiça. Eu vou dar cabelo depois. Ó, acerola e laranjinha. Isso é das duas, ó. Uma de amarelo, outra de laranja. Só pra ver elas lá de Narno, as duas. Bom, vamos que o rolê vai continuar. Agora eu vou filmando tudo pra vocês da GoPro. Tá igrejando, né? É isso aí, galera. Partiu. Pegar a estradinha aqui em São Paulo com a galera. A mulherada tá ali atrás de mim. Olha lá. Vou esperar elas. Olha essa BMW que loucura, cara. Só tem moto brava. E louca. Animal. Aquela traifa ali tá linda demais também. Esse posto aqui é muito massa. Só que a gente nem entrou lá. Agora a gente vai pegar a estrada. Porque eu quero pilotar na terra, gente. Esse rolê é pra terra hoje. A gente só tá deslocamento aqui com as motos. Vamos acelerar. Cadê minha amiga da Índia? A Silvia tá de Índia. Quem lembra? Eu já fiz teste da Índia aí também no canal. Meu, a Índia é uma moto que eu sou apaixonada. Ela tá lá na frente. Eu vou atrás dela pra filmar ela. Passa demais a Índia. Primeira. Acelera. Acelera muito. Bora alcançar, galera. O bom é que é a Castelo, gente, né? Dá pra dar uma aceleradona, sabe? Uhul! Eu acho que já já chega. Eu acho que já tá meio perto. Altos corredores, por ser um sábado, tá bem cheio. Não sei se isso aqui é caminho de praia. Vocês sabem que eu sou a perdida do rolê, né? Uhul! Olha lá, Silvia. Consegui alcançar ela pra filmar ela. É, Silvia! Olha o... O loaner de Teneré. Vou atrás do loaner aqui. Mulherada, gente. Tocando muito aqui, ó. Acelerando no talo. Agora a gente montou o bonde aqui. Todo mundo juntinho, bonitinho. Tá todo mundo disperso. Olha a herãozinha aí. Eu tenho uma dessa. Eu tenho uma. Delícia. A mulherada aqui. Silvia, dá um oi. No canal. Uhul! Mulherada tá acelerando mais que os homens hoje. Galera, olha a parte boa dessa moto. Tá aqui, ó. Acompanhando a galera. Só colocar a pilotinha automática, ó. E pronto. Não precisa acelerar. Ah, vou sem as mãos na moto. Não tem erro. Então o piloto automático é vida, ó. Eu só dou uma consertadinha se precisar. Ou às vezes eu conserto com o quadril. E tá tudo certo. E é isso aí. Toquei a buzira. Todo mundo deve ter dado risada. Delícia. Eu acho que chegou. Que eles vão dar uma... Uma voltinha aqui. Será que vai pegar uma estradinha de terra? Eu quero ver essa galera com essas motos na estrada de terra. Quero ver. Será que tem pedrinha? Nossa. É dois tempos, eu acho. Galera. Chega de fumaça, cara. Que comece o off-road. Tudo vai andar devagar na pedrinha, gente. É esse que é o problema. Vou espiralizar, acelerar e daí eu vou. Olha lá, galera. As pistas. Uh, tá chegando. Animal demais. Sério que vocês vão fazer eu parar nessas subidas que não me dá pé, gente? Ó, tem cabaninhas ali. Quem quiser se hospedar, tem cabaninhas. Ui, o churrasco começou, galera. Que animal demais. Ah lá, mal chegamos. Já pegou a mini moto. Tem TTR, tem CRF. Tem moto das antigas. Caramba, tem de tudo aqui hoje. Olha essa daqui. Que linda, cara. Essa aqui tá linda. Dá até dó de andar com essa moto. Tá louco. Galera, aqui é o rancho da Karine e do Edu. Full power range. A galera tá fazendo freestyle ali. O flat quililos e tal. E a galera vai começar a acelerar aqui. Eu tô louca pra andar. Vou pôr meus equipamentos lá. Bora acelerar na terra. Que tá divertido demais. Tomara que tenha umas rampinhas aí. Quero dar umas rampadinhas. Vamos ver. E aí? Mal chegou? Já tá acelerando? Mas essa moto não é pro teu tamanho. É pro meu tamanho. É pro nosso. É pro nosso. Olha que massa, gente. É com a maçaquinha. Tem mini moto também. Vocês tava achando que só tinha moto, gente. Olha isso aqui, cara. Galera, da full power. Não tá pra brincadeira, não. Olha o pouquinho. Gente, o que que esses carros loucos? Olha isso aqui. Esse aqui é de corrida. Meu pai, olha isso. Só relíquia. Nem imaginava que ia ter esses carros aqui. Tô de cara, tô de cara. Galera, essa teneiré do Laner é ano 90, né, Laner? E ele veio preparado. Ele quer dar um rolezinho na pista. Eu vou filmar, hein? Vamos lá. Brava demais. Essa moto tá linda. Super cuidado. Quem que vai voar? Gente, é isso. Tem muita moto customizada. Vai começar o rolezinho. Vai ter compreensão das meninas. Vai ser duas altas de reconhecimento. E uma com tempo. Então, meu, vai ser animada. A gente vai se divertir muito. É, motocross. É que eu gosto da terra. Então, vamos se divertir. Bora, Silvia. Vamos andar na terra? Vamos dar risada? Hã? Então, tá bom. Quero ver a mulherada acelerando aí, ó. Tô pegando umas armas com áudio. Amiga, vamos lá. Vamos lá. Nem eu andei aqui. Quero ver como quer. E a mulherada tá em peso. E elas vão participar também. Muito massa, muito massa. Bora, bora que o dia tá lindo. Olha, gente. A mulherada vai escolher as motos aqui. Eu vou na CF, que é que eu tô mais acostumada já. Mas nunca andei aqui. Nunca andei nesse tipo de terra também. Só na terra vermelha do Paraná. Então, vamos que vai ser engraçado esse rolê. Daqui pra frente é só pra trás. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau.